Boa noite, galera. Esse vídeo é um vídeo tentativa para ver se diversificando o canal acaba com os problemas que estão tendo com relação ao YouTube. Imaginemos que não estivéssemos sozinhos no universo. Será que as crenças humanas, toda a filosofia que os seres humanos acreditam iriam cair por terra? Será que poderia questionar, inclusive, a existência de um Deus para as pessoas de pouca fé ou para pessoas que são literalmente doentes em religiões? Sim, poderia abalar a fé de muitas pessoas. E será que esses seres, partindo do princípio que existe vida inteligente fora da terra, será que esses seres seriam como esses seres que falam tanto na televisão? Então, os tals cinzas, não sei lá o que, eu digo, a minha impressão como ser humano é a seguinte. Partindo do princípio que exista algum ser similar ao ser humano, teríamos que descobrir um planeta com as características similares ao nosso. Com a mesma distância da estrela mãe, com a mesma quantidade de água e o mesmo número de gravidade. A quantidade de gravidade é algo que é meio que impossível, porque todos os planetas têm características diferentes, ou pelo menos aquilo que a humanidade sabe sobre outros planetas e possíveis vidas são vidas de carbono. Todavia, há que se pensar em vidas, como por exemplo, de extremófilos, que há possibilidade de existência, por exemplo, em Marte, vidas de extremófilos, em Vênus, em outros planetas. Mas por que? Por que é tão difícil descobrir? Será que a NASA está impedindo que o ser humano descubra que existam irmãos interplanetários? Não. A ciência jamais esconderia essa descoberta. A questão é que as distâncias são gigantescas. E para que o melhor lugar para explorar, se há vidas em outros planetas, é explorar outras estrelas. E a distância é grande. A estrela mais próxima da Terra está a 2.000 anos-luz, que é Alpha Centauri. Isso quer dizer que a luz dessa estrela demora 2.000 anos até chegar à Terra. Há que se pensar o seguinte, com essa distância gigantesca, o que é que pode teorizar? Se há vida, essa vida está anos-luz mais avançada que a gente. Se não há vida, se a luz que chega dessa estrela é uma luz de 2.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás poderia ter existido vida em algum planeta dessa estrela. Só que, no momento em que estamos, essa estrela pode não abrigar mais vida. Por quê? Por causa das distâncias interplanetárias. Somente um equipamento, tipo uma máquina do tempo, que poderia fazer com que os seres humanos viajassem para essa estrela, sem, com isso, morrerem num caminho, né? Só que, para isso, o que deveria acontecer? Criar campos de forças para que os astronautas que se submetessem a essa viagem ficassem fora dos efeitos da viagem no tempo. Algo que é impossível para o ser humano na atualidade. Pode haver sociedades que tenham essa tecnologia? Sim. Mas, não podemos ir por suposições. E, sobre a perspectiva historiográfica, seria excepcional a descoberta de alguma espécie de vida em outro universo. No nosso universo, há N possibilidades e significaria uma ação humana que promoveria uma ruptura de tudo aquilo que conhecemos por verdade. chegaremos à conclusão que não conhecemos nenhuma bigalha do vasto conhecimento que o universo pode nos oferecer. E, no mais, galera, espero que todos gostem. Espero que o YouTube monetize esse vídeo. dê um joinha, dê joinha para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. E, falou, galera!